O que tu fazia durante o jogo pra zoar? Ah, ô Godói, daqui a pouco você vai marcar pênalti aqui, né? Você tá colocando a falta tudo aqui, você fica marcando, você vai colocar pênalti. Eu falei, eu vou mesmo, Marcal, porque eu confio em você. Já, já eu quero saber se você tá treinando muito ou não, hein? Vou meter um pênalti aqui. Pelo amor de Deus, não faz isso. E com o Vampeta? Ah, Vampeta, os caras ficavam discutindo a posse da bola. Pega Vampeta que é nossa. Pega aqui a nossa, Vamp. Nossa senhora. Os caras queriam morrer, né? Queriam morrer. O Raí, quando tava na fase boa, também era legal no São Paulo. Tinha uns jogadores bacanas. É muito difícil você ter um bom relacionamento, porque vai depender da situação do time, né?